Passion Carro Mendes agora aqui em Joinville porque eu estou na Globo Renault da João Colim Que preparou uma semana de ofertas incríveis para você que quer levar um Renault 0km para casa Olha só a primeira super oferta Este Renault Kwid, ele é completo Neste você vai dar mil de entrada, mais parcelas de 899 899 na parcela para levar um Kwid 0km para a garagem Bom dia Augusto Cesar Bom dia, isso mesmo Este carro realmente ele é completo Você tem direção elétrica, 4 airbags, é o único da categoria Vidros elétricos, travas elétricas, um porta-mala bem generoso de 290 litros e som Tudo isso só por mil reais de entrada e parcela de 899 E aqui na Globo Renault tem muito mais Tem também para você, Renault Duster UROC 1.6 completa Já vai com a documentação para você por 60.500 60.500, tem também os semi-novos E nos semi-novos tem Renault Kwid 1.0 Este é o Intense 2019 Cheirinho de novo por 36.500 Apenas 36.500, é semi-novo, com cara de novo Vale a pena você vir e conferir Tem também este Celta 1.0 completo Este é um 2012 por 21.900 Apenas 21.900 Para fechar as ofertas dos semi-novos da Globo Renault Nós preparamos para você este Onix 1.4 É um NTZ 2016 Ele é completão por 40.900 E além destas ofertas Augusto Cesar, tem muito mais aqui na Globo Renault Tem, tem muito mais Traga aqui, a gente paga mais E faz a melhor negociação Venha para cá Quer trocar de carro? Quer levar um zero quilômetro? Ou quem sabe um semi-novo para casa? Então vem para a Globo Renault Tchau, tchau